Kael Martins, uma tonelada de sofrência Um coração destino e incerto Com minhas mãos catuz restos De tudo que ainda restou em mim Com medo de medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Em casa sozinho também Já não sei o que fazer Com medo de medo de quem eu sou Como um jogo me viciei Esse amor errei, eu me julguei Tão inocente ouvir você Sem querer eu me apaixonei O que sei, só o que sei Não é difícil imaginar O perigoso é se entregar Pois eu vi em minhas mãos Mas resolvi seguir meu coração E como um jogo me viciei Esse amor errei, eu me julguei Tão inocente ouvir você E sem querer eu me apaixonei E eu cansei de tanto tentar Me tirar dessa montanha russa O que sei, só o que sei O que sei, só o que sei Que te amo Foi me que dei Kael Martins Uma tonelada de sofrencia Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Ama em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo E vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Lá fala que é promoções 719-9125-2658 E você vai ganhar uma x Uma tonelada de sofrência Ama em silêncio A cada chance que você dá pra alguém A cada chance que você dá pra alguém é mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo E vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Galel Martins Uma tonelada de sofrência Acentonews.net Não chama de problema Mas sabe que vale a pena Cheia de contatos Quando bate a carência É pra mim que se liga O meu contato Você fixa Sai com as amigas Fala da minha vida Diz que não volta E o mundo dá volta Mas quando enche a cara Sou localização favorita Sou eu Fala por aí que eu fui um erro E se eu te der uma chance Vai errar de novo Sou seu erro gostoso Você vai errar de novo Fala por aí que eu fui um erro E se eu te der uma chance Vai errar de novo Sou seu erro gostoso Você vai errar de novo De novo De novo De novo Meu parceiro A time divulgações RG Faredão Jhonesson Divulgações E por caroim Sai com as amigas Fala da minha vida Diz que não volta E o mundo dá volta Mas quando enche a cara Sou localização favorita Sou eu Fala por aí que eu fui um erro E se eu te der uma chance Vai errar de novo Sou seu erro gostoso Você vai errar de novo Fala por aí que eu fui um erro E se eu te der uma chance Vai errar de novo Sou seu erro gostoso Você vai errar de novo De novo De novo De novo Se você acha que eu vou negar seu convite, nega Hum, não, não vou Cadê o amor Que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Tira minha roupa Fala que me ama Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara A saudade A saudade pesou De me ajudar De me ajudar De me desculpa Meu choro é de mimimi De me salvar De me ajudar De me ajudar De me ajudar De me aceitar na sua vida Me salvar De me ajudar De me desculpa De me tirar do bar De me tirar da rua Em nome de La Fábrica Quebrou a cara De me salvar De me ajudar De me ajudar De me aceitar na sua vida Me salva De me ajudar De me desculpa Meu choro é de mimimi De me salvar De me ajudar De me aceitar na sua vida Me salva De me ajudar De me desculpa Meu choro é de mimimi De me salvar De me ajudar 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 De me desculpa De me tirar do bar Me tirar da rua Me tirar da rua Gael Martins Uma tonelada de sofrência Sinceramente eu cansei Desculpe irmãs Eu cansei Tá difícil assim Você melhorou Eu procuro Algo melhor pra mim Não deixe pra me amar Depois Depois que acaba Nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor E vem cá Me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá Me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Você é o Ramiro Nubi Bem-vindo 17 produções A luz aí as produções Dá no CD E empurra o Gael aí Sinceramente eu cansei Desculpe 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 mas eu cansei Desculpe mas eu cansei Tá difícil assim Diz que tá com saudade Me ama de verdade Desculpe mas eu cansei Não deixe pra me amar Me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Eu acho que tem algo errado nesse casamento Tocou uma marcha de noções A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora Bernardinho e Ana Levando as alianças Só de olhar nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com um defeito Esse casamento tá com um defeito Era pra ser o ar e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado O felizes para sempre ou pra sempre Largado Ei, fela lá na hora de sofrência Pode chamar Gaia Martins Maria Autodivulgações, André Cedês, Moral de Bicuara, simbora! O Bernardinho e a Ana, levando as alianças Só de olhado nervoso, pressão 18 por 8, sintomas de quem ama Mas tem algo errado, o matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito, seu aceito E esse casamento tá com meu eleado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Com felizes para sempre ou pra sempre E esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito, seu aceito E esse casamento tá com meu eleado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre ou pra sempre largado Cael Martins Uma tonelada de sofrência Chama na pressão, seu ramiro Seu ramiro no beat Tem conta é o Martins Acento e os ponto net Cê tá feliz, eu tô sabendo Comemorando o fim do relacionamento Mas não precisa imitar que eu te machuquei Só te fiz chorar, é mentira Saudade vai te visitar e aí você vai se tocar Que eu sou o amor da sua vida Fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor Fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor Fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor Fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor Mas não precisa imitar que eu te machuquei Só te fiz chorar, é mentira Saudade vai te visitar e aí você vai se tocar Que eu sou o amor da sua vida Fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor E fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor Fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor Isso não é ranço, isso é amor Isso é amor Isso é amor São meia, são três cervejas, três cincas na carteira É vontade de você, que vale por três ou mais Pelo tamanho da saudade que se mede Aí saca hoje e bate recorde Um milhão e meio de recordação Explodindo no meu coração Hoje o Brasil conhece o maior sofredor Que esse mundão já viu Hoje eu esqueço a força O amor da moça que de mim sumiu Hoje o Brasil conhece o maior sofredor Que esse mundão já viu Hoje eu esqueço a força O amor da moça que de mim sumiu Sumiu e não quer mais voltar Só tem três geladas pra beber O foda é acabar e eu não ia esquecer Só meia, são três cervejas, três cincas na carteira É vontade de você, que vale por três ou mais Pelo tamanho da saudade que se mede Aí saca hoje e não quer mais Ai saca hoje e bate recorde Um milhão e meio de recordação Explodindo no meu coração Hoje o Brasil conhece o maior sofredor Que esse mundão já viu Hoje eu esqueço a força Hoje eu esqueço a força O amor da moça que de mim sumiu Hoje o Brasil conhece o maior sofredor Que esse mundão já viu Hoje eu esqueço a força O amor da moça que de mim sumiu Sumiu e não quer mais voltar Só tem três geladas pra beber O foda é acabar e eu não ia esquecer Você Não quero fazer inveja Mas o que você perdeu Acabou de tocar A campainha de casa Você me deu uma aula do que não fazer E deixa que eu faça ela Feliz com você E deixa que tá fácil ser Melhor que você Você foi doença E eu fui a cura Sei que todo mundo Fiquei só em uma Ficava com ela Pela roupa curta Estilo é estilo Conduta é conduta Lembra daquele short jeans Que você implicava E mandava ela tirar pra sair Hoje é o que eu tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele short jeans Que você implicava E mandava ela tirar pra sair Hoje é o que eu tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença A nossa diferença tá aí Lembra daquele short jeans Diz que você implicava E mandava ela tirar pra sair Hoje é o que eu tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele short jeans Diz que você implicava E mandava ela tirar pra sair Hoje é o que eu tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí No nome de La Fábrica Promoções Karel Martins Uma tonelada de sofrência Pra que tentar negar Tá enxugando gelo É o mesmo que soprar Depois se queima o dedo Me desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando Pensando se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu descia do salto e olhava pro alto Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando Pensando se eu fosse você Se eu fosse você Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando Pensando se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando Pensando se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Mais uma vez você ficou solteiro Tirou o coraçãozinho de outro contato Não tem alguém batendo na porta do seu passado Não tô passando pra ver se você tá bem Uma insumida não faz mal pra ninguém Eu não preciso mais te provar nada Que você só vai dar certo com a pessoa errada Você não dá certo com ninguém Nem eu dou errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Você não dá certo com ninguém E eu dou errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Vem com o Caio Martins Tô passando pra ver se você tá bem Uma insumida não faz mal pra ninguém Eu não preciso mais pra ver se você tá bem Eu não preciso mais te provar nada 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 A gente só presta junto A gente só presta junto Vem com Gael Martins Uma tonelada de sofrência A Fábrica Promoções 719-9125-2658 Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde e implorar Antônio Filho Divulgações Vim da Alpinha respeita a dublagem De monte acessórios Vem com Gael Martins Acervo News.net Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Fui mexer e piorou Coração tava rendido Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Alguém disse conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde e implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Eu sei que isso vai passar Tchau.